Olá pessoal, esse vídeo tem o objetivo de auxiliar vocês nos testes da migração do OJVS da versão 2 para 3 porque no momento da migração algumas revistas não levaram os idiomas e é necessário fazer essa configuração para que a gente consiga fazer os testes, senão ela não permite que avance. Então vamos lá fazer essa configuração. Aproveitando essa rolagem de tela, deixe o recado, coloquem capinhas nas suas revistas, fica muito bacana para o portal. Se alguém não souber como fazer isso, assistam a capacitação do dia 17 que vocês vão aprender a colocar a capa no portal. Eu vou acessar a revista. Aqui em submissões, nova submissão. O primeiro item, escolher o idioma da submissão e não tem nenhum idioma para ser escolhido, é um campo obrigatório. Então mesmo que eu continue tentando fazer a submissão, escolher a sessão, selecionar todos os itens que são obrigatórios. Embaixo também, aceitar, só vai continuar, esse campo é requerido, não tem o que fazer e a pessoa não consegue ir para frente no teste. Então a gente vai configurar primeiro o idioma, para que essa janela seja liberada e vocês consigam fazer os testes de migração sem mais problemas. Então só vem aqui em configuração, website, lá em cima na aba configurar, idiomas, vejam que não tem nada selecionado no primeiro momento. Então eu vou selecionar só português. Pronto, e agora vou voltar lá para a submissão. Como eu só selecionei um idioma, ele passa a ser obviamente o padrão, então aquela aba de seleção de idiomas ela desaparece. Já que não faz sentido selecionar idiomas se só tem um que a revista aceita, né? Então vocês podem ver, ó, aqui já foi direto para escolher a sessão. Não aparece mais idiomas, mas caso a revista, que é o caso da grande maioria, acredito eu, tenha aceito e artigos em mais de um idioma, a gente vai lá fazer uma configuração então para mais alguns. Existe o website, configurar, idiomas, vamos botar o inglês, que internacionalização requer o inglês, e colocar um francês. Pronto, cliquei, configurado, perfeito. Agora se eu voltar lá na submissão, vocês vão ver que já temos a barra de seleção de idioma. É um campo obrigatório, então vai ter que selecionar um deles, fica português como padrão porque eu escolhi lá, mas pode ser qualquer um deles. Vamos preencher aqui os demais itens, só para vocês verem que a partir desse configurado idioma o sistema vai adiante. Pronto, a partir daqui vocês já podem continuar os seus testes. Era isso, gente. Muito obrigado. Pronto, a partir daqui vocês já podem continuar.